A bancada do Oeste se reuniu com o governador Carlos Moisés da Silva para discutir soluções para o problema da estiagem. No encontro realizado na Casa da Agronômica, oito deputados que integram o colegiado falaram sobre a difícil situação enfrentada pelos agricultores e apresentaram propostas ao Poder Executivo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, que também integra a bancada do Oeste, sugeriu a criação de um programa com a participação da iniciativa privada e das prefeituras para captar recursos a serem usados no combate à estiagem. Como temos aí o programa da semente de milho, do calcário, de nós envolvermos num programa desse a iniciativa privada, as prefeituras municipais, de secretarias municipais de agricultura e o governo do estado. Os mesmos recursos que são usados nesses fundos, como tem aí o programa de semente de milho, calcário e casa, que é uma parceria bem sucedida com as indústrias, com a iniciativa privada, que a gente possa caminhar nesse sentido também, para a gente ter recursos assegurados para fazer um programa de fato se consolidar, para a gente resolver de uma vez por todas o problema da falta de água. Durante a reunião, o secretário de Estado da Agricultura, Altair Silva, apresentou números do programa SC Mais Solo e Água, que destina recursos para a construção de sistemas de captação, armazenagem e uso de água nas propriedades rurais. Para os anos de 2022 e 2023, estão previstos investimentos de mais de 208 milhões de reais, que devem beneficiar mais de 4.600 projetos. Segundo o governador, o programa é uma medida emergencial, mas o estado também estuda soluções de longo prazo, incluindo o sistema de irrigação e proteção de nascentes. Foi discutido aqui também de nós avançarmos em investimentos de longo prazo, para que a gente possa mudar a cultura de produção no campo, de forma que a gente tenha condição de irrigar a nossa produção e fazer com que o nosso produtor não fique à mercê do tempo, ou seja, necessariamente dependendo das condições de chuva para o plantio. Essa é uma ideia que foi plantada aqui agora, obviamente que nós já temos essa sensibilidade há algum tempo, mas, irmanados com o parlamento e também para deliberarmos nos próximos 15 dias fontes de financiamento que possam viabilizar essa mudança de cultura, nós temos certeza que vamos chegar a um bom termo para atender o agronegócio de Santa Catarina. O coordenador da bancada do Oeste, deputado Valdir Cobalchini, do MDB, avaliou a reunião como bastante produtiva e falou sobre os encaminhamentos que serão tomados. Nós precisamos avançar e por isso marcamos um novo encontro em 15 dias. Neste período, a Assembleia também vai estudar alternativas legislativas, eventualmente até mesmo em relação ao orçamento, tanto do poder executivo quanto do poder legislativo, e da mesma forma o poder executivo nesses 15 dias também estudará alternativas, de forma que, estruturada, planejada, médio e longo prazo, nós possamos, se não, erradicar o problema da estiagem, porque ele sempre vai haver, mas nós temos condições de nos preparar para o enfrentamento.